E bem pessoal, como vocês já viram, do nada estamos em Sevilha, como de alguns vocês sabem, eu anunciei no Insta, por isso se não me segues no Insta, segue-me no Insta, nós viemos, nós, quando digo nós, estão aqui 26 macacos para representar Portugal no primeiro Mundial de Streamers Youtubers do mundo, e como é óbvio vai ser um jogo de futebol. Nós viemos até a Sevilha para fazer esse primeiro Mundial que vai existir aqui em Espanha, foi o Greg que realizou o torneio juntamente com a Adidas. Man, eu estou super nervoso, já assumi a baliza, vamos ver como é que corre, e nós vamos estar a representar realmente o nosso país e lutar para trazer a taça para casa. Eu vou tentar mostrar o máximo de coisas para vocês, porque isto é experiência de uma vida, isto é uma experiência que só acontece uma vez, é uma oportunidade de uma vida, e eu espero que realmente corra da melhor maneira para nós todos, não só para mim, mas é muito graças aqui a este homem. Fim! Toma aí, toma aí, toma aí! Não pô! Sempre está tímido, sempre está tímido, a gente está titilado, já acabamos de chegar aqui a Sevilha... Mano, foi um bocado atribulada, aquela aterragem, mano. Mano, ele estava assim, e o Diaguito? Quando abanas o pré-treino, não abanas para ficar sem caroço. Calma lá, mas quando entramos no local, vamos estar assim a meter-nos a adversário. Ei, se tu deres essa, acaba tudo, mano. Se ele der essa, se tu deres essa, acaba tudo, meu puto. Pessoal, antes de vocês começarem o vídeo, eu tenho uma coisinha para vocês sobre o Natal. O Natal está quase aí a chegar, e a Sol Verde tem aí umas coisinhas novas, por isso está atento. A Sol Verde traz-te a Slotaria de Natal. E o que é isso, perguntas tu? São 5 mil bónus oferecidos todos os dias, até dia 25 de Dezembro. Isto só para os primeiros 5 mil jogadores a fazerem o login na sua conta. Como é óbvio, já sabem, têm que usar o código Inácio, também para terem direito a 100 jogadas grátis no casino online. Têm também direito a 100% de valor em bónus até 500 euros, e ainda têm o joga 5, ganha 10 numa free bet. Já sabes, a Sol Verde é 100% legal cá em Portugal, e tens que ter mais de 18 anos para jogar. Agora, como estamos quase a chegar ao Natal, aproveita aí essa Loteria de Natal da Sol Verde. Estamos juntos e let's go, já sabem! Jaime, há trigo? Há trigo, primeiro jogo? Vais ver, vou fazer um trivela de pé esquerdo do pé direito. Uma trivela de pé esquerdo do pé direito? Mano, tu és o melhor do mundo. Ela vai fazer uma trivela com a parte dentro do pé. Sim. Mano, tu, olha, diz-me só uma coisa, é verdade, tu sabes que é o meio trivela, ao menos? Sei. Olha, já ganhámos. Já ganhámos, mano, já ganhámos, puto. Mano, já ganhámos, puto. Tu com esse cabedal agora, mano, esquece. Tu, olha, ele tem pinta, não tem pinta de defesa direito, ele? Ele tem pinta... Não, não, não. Tu não tens pinta de defesa direito, puto. Ele tem pinta... Tem pinta. Tem pinta. Não, ele tem pinta. Mano, agora pequeno, ninguém sabe, mano. Ele tem pinta. Fica para o próximo episódio. Já, ninguém sabe. Tem que ganhar dinheiro, mano. Tem que ganhar dinheiro, mano. Tem que ganhar dinheiro, mano. Isso tem que ter mais que o primeiro que vamos querer. Vamos ir ao Fernando Santos. Só vou para Portugal na segunda-feira. Por isso vamos ganhar, caraças. Vamos ganhar, meu amigo. Vamos trazer o caneco para casa, mano. Mano, puto, diz o que estavas a dizer. Porque eu acho que faz todo o sentido, mano. É assim. Tu sendo guarda-redes e não conhecendo os defesas, acho que deveres passar a noite com eles. Eu acho que sim, mano. Dormemos todos na mesma casa. Em conchinha, todos juntos. Exatamente. Ficas atrás de tudo. Ficas atrás? Pronto, eu fico a seguir a ti. Vá, pronto. Pode ser. Pode ser? É que vai ser. Não tem ninguém atrás de mim. Pronto. Mas eu fico à tua frente, sem problema. Apesar de ter o cu seco, mas um cozinho mais gordinho. Fogo? O meu não é? Há aí cozinhos mais gordinhos. Não sei de quem. Assim está bem! Curtam só aqui o hotel que nós vamos ficar. Só queria comer. Só queria comer. Cheio de forma. Oh, mas este hotel é qualquer coisa, meu. É uma tosta de queijo, mano. Aia bem. Que tal o hotel? Quatro estrelas. Quatro estrelas, mano. Aqui não falha nada, puto. Oh, Jamie, passas nessa porta? Passas nessa porta, puto? Achas que passas? Olha, vai ficar empancado. Olha, pronto. Já vi tudo. Olha. Oh, mano. A sério, puto. Olha. Já estragou, mano. Olha, estragou a porta, mano. Xish. Aia bem. Pessoal, cortam só. Agora estamos aqui na parte de assinar. Vejam aqui o material todo, meu. Aia bem. Estou a sentir um verdadeiro jogador neste momento, meu. Vamos assinar contrato com a Adidas e buscar a nossa roupa. Espero que tenha o símbolo. Espero que tenha o símbolo da seleção. Vou só no hino, pôr a mão ao peito e chorar como é o nosso menino Ronaldo. Como está? É Inácio. De aí. Inácio. Diogo Inácio. Diogo Inácio. O melhor jogador de Portugal. Olha, não fui convocado. Pessoal, não fui convocado. Está aí? Está aí. Diogo Inácio. Está aqui, cara. Tinha que ser o meu puto Jaime. Meu puto Jaime. Obrigado, mano. És o melhor do mundo, mano. Pessoal, vamos ver então o que é que a Adidas nos reservou aqui. Vamos ver, vamos começar pela voz. Dá-lhe Diogo. Dá-lhe Diogo. Olha a botinha. Não sei se o pessoal está preparado. Que coisa linda, mano. É mesmo linda esta esteira. É linda, mano. Esta esteira é muito linda. Muito linda. Será que temos luvas de guarda-redes? Bora ver, bora ver. Abra o saco, abre o saco. Não sei. Vamos ver. Temos aqui um saquinho. Mano, há Adidas. Não facilita, ó meu. Há Adidas. Ui. Bora ao equipamento. Ui. Olha o guarda-redes. Ui. 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 Lindo, mano. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Está bem. Não sei se tem luva. Vamos ver. Vamos ver. Oh, chinelinho. Estou a precisar, por acaso. O que é que temos aqui mais? Olha o calção. Olha o calção. É verde. Já ganhámos. Já ganhámos. Portugal aqui. Portugal aqui. Fato de treino. Fato de treino. Fato de treino. Camisola da Adidas. Toalha. Casacão. Que... Meia vermelha. Meia vermelha facilita um bocado. Facilita um bocado. Mas pronto. Aceito. Aceito. Mas já, mano. E é isto, não? Vamos ser campeões ou não vamos ser? Vamos. Temos de ser. Temos de passar. Temos de passar. Temos de passar. Calção verde. Calção verde. E meia vermelha. Temos de ser campeões. Temos. Temos de ser. Gracias a todos por venir. Por venir aqui a Sevilla. E espero que passeis um bom evento e um bom mundial. Así que, muchas gracias. Graças. Graças. Quantas chicas. Oh, mano. Só que as chicas. Só que as chicas. Só que as chicas. O homem é o homem das chicas. Pessoal, aquele é o gráfico que eu vos tinha falado que foi o que organizou juntamente com a Adidas este turnê, este mundial de youtubers e streamers. Já temos uma baixa, não é? Não, não mora. Não, calma lá. É não que vão arranjar, mano? Eu acho que sim. Disseram que às 8 da noite me traziam as chuteiras. O gajo tem uma pata de cavalo. 47 ou lá o que é? 46. Pronto. Também não vamos aqui. Desculpa. Exagerei. Mas o homem está triste, mano. Não tem o seu piso. Temos chinelos de piscina. 46. E as chuteiras deram-me 45. Não dá, mano. Se o meu gajo não cortou as unhas... Eu cortei. Tive que cortar. Tive que cortar. Parecia a águia do Infica já, mano. Agora, o que é que nós vamos fazer? Temos agora 15 minutinhos para ir visitar o estádio e é isso que nós vamos fazer. Estamos agora em direção ao mesmo. Curtam, pessoal. Vejam ali o estádio. Ali ao fundo é o estádio do Betis, meu. Que loucura. Para qualquer jogador ou ex-jogador de futebol isto é um sonho. E eu sinto literalmente um jogador profissional de futebol e estou a encarar isto como um sonho porque é um sonho. Estamos a ser tratados como reis, literalmente. Muito obrigado mesmo à organização disto. Mano, porque a organização está a ser incrível connosco. Mas vamos agora para um estádio, mano. Do Betis. Vocês têm noção que é isso? Representa Portugal. Vamos cantar o hino. Mão ao peito. Mano, eu acho que vou chorar. Eu acho que vou ser tipo o Cristiano Ronaldo e vou chorar. Incrível. A emoção está mesmo lá em cima. Pessoal, vou gravar a minha reação ao estádio. Jesus. Estou ansioso. Estou ansioso. Já dá para ver bem? Estádio. Estádio. Aí está. Aia, vem. Que grande, meu. Pessoal, vejam isto, meu. Que estádio lindo, meu. Que estádio lindo, meu. Meu Deus. Meu Deus. O que é isto, meu? O que é isto? Meu Deus. Mano, tu tens noção? Tens noção que vais jogar com 60 mil pessoas aqui? Não tenho noção, não. Eu só vim cá atoar. Eu tenho noção do quê? Eu não sei jogar bola. Mano, eu vou-me borrar todo, mano. Eu vou-me borrar todo. Eu não vou conseguir lidar com a pressão de ter o público todo a gritar, meu. Mano, isto é lindo. Vocês têm noção que é aqui que os profissionais estão, meu. É aqui, meu. Vejam só. Stream World Championship. Mano, lindo, lindo. Pessoal, isto é um sonho de criança, mesmo. Como vocês sabem, eu joguei futebol durante 15 anos. Sempre tive a intenção de ser profissional, mano. E estar aqui, esqueça-me. Já estou a arrepiar-me, já estou a arrepiar. Mano, eu não estou a conseguir acreditar que estou aqui, meu. Nunca consigo acreditar que estou aqui, mano. Que sonho, meu Deus. Mano, Jesus, que coisa linda, meu Deus. Tch, curto. Ei, que coisa top, meu. Portugal. Que top. E onde é aquelas taças, puto? O que é isto? São gigantes, meu. Jesus, meu. Olhem a qualidade, meu. Pessoal, as táticas vão ser feitas aqui. Esta hora. O meu lugar vai ser aqui, pessoal. O meu lugar vai ser aqui. E defendo isto tudo, está a ver? O meu lugar vai ser aqui. Uma única palavra para descrever isto tudo. Sonho. Isto é literalmente um sonho. Pessoal, vocês têm noção? Eu estou aqui, mano. Eu estou aqui sentado. O André dos Vildores. Cristiano Ronaldo. Messi. Casilha. Mano, eu estou sentado num possível sítio que o Cristiano Ronaldo tem. Vocês têm noção de que é isto? Que sonho? Mano, eu estou-me a arrepender à toa. Vocês têm noção. Isto é um sonho de pequeno. Ainda mais para mim, tipo, joguei futebol, tenho canal de esporte. Mano, isto é literalmente a melhor cena que me está a acontecer na vida. É isto, tipo. Estou a amar a experiência e ainda nem comecei a jogar futebol naquele estádio cheio. Quando o estádio estiver cheio vai ser uma loucura. Pessoal, viemos agora aqui à zona VIP. Curto. Pessoal, eu estou-me a sentir um verdadeiro jogador de futebol, mano. Olha-me isto, mano. Não, não vais precisar comer à pala, filho. Tens noção, o que é isso? Vem-me à Patreon. Aí tu és fortíssimo, mano. Um para um tu... Pedro, tu também. Mas tu é mais a cerveja. Aqui vamos estar bem. Aqui em cima vai ser o nosso fítio, vamos. Aqui ganhamos. Aqui ganhamos. Somos Tugas. Somos Tugas, mano. Olha, metam um gajo dos nossos... Cerveja. Olha, cerveja. Cerveja está a ganhar. Cerveja está a ganhar. Pessoal, viemos aqui à zona VIP, meu. O que é, mano? Ainda tenho que ter um futebol. Ei, pessoal. Ei, a bem. Estou a viver um sonho. Estou a viver um sonho. Imaginem, eu estou aqui. A ver o jogo. Vamos ver o jogo do Gastão. Olha, isto é um sonho. Isto é um sonho. Tens noção que aqui provavelmente sentou alguém muito importante. Tenho. Mas ainda vou ter decisões a contar. Ainda prefiro tipo esta parte do Estado do Porto. Tenho que ser sincero. Portanto, é o meu clube do coração. Mas é ridículo. É. Eu já estive lá uma vez também. E cortei a brava. Mas isto aqui é... Olha o homem ali em baixo. Olha o homem ali em baixo. Tem ecrase. Mano, ele tem ecrase ali em baixo. É elvar, mano. Não, mas tu tens o de cima também. É elvar. Tens o de cima também. Mas ali é para olhos mais atentos. Sim mesmo. Que descendo. Pessoal, viemos agora ver o quarto e vejam só aqui esta imagem aqui de cima. Que louco. Bem, pessoal, estou aqui meio perdido. Distraí-me e estou aqui meio perdido. E não sei se estou aí para o sítio certo. Já estou a ouvir o homem. Ah, já está ali malta. Ih, o Jamie já está todo novo. Oh, Jamie. Foda-se. Calma, puto. Vamos agora entrar para o nosso quartinho. Eu já nem sei qual era o meu. Ai, não. É o 14155, o meu. Está aqui. Chegamos. Pessoal, vamos ver então aqui o quarto. Jesus. Mano, como assim, mano? Tenho um quarto só para mim desta dimensão, mano. Como assim, meu? Pessoal, esqueçam. Nós estamos mesmo a ser tratados como reis, mano. Eu agora tenho que pousar as coisas que eu estou todo suado. Estou cheio de fome, mas quero-vos mostrar uma coisa antes de ir comer. Pessoal, tenho que vos mostrar mesmo isto. Esquece. Eu supostamente tenho que ir comer, mas tenho que vos mostrar a lua, pessoal. Que coisa linda. Se a esteira era linda, vejam esta lua. Meu Deus, mano. São as novas lubas da Adidas, meu. Mano, que louco, mano. Estou muito grato. Muito grato por esta oportunidade, meu. Que loucura, meu. Obrigado mesmo por tudo, pessoal. Isto é graças a vocês. É que diz? Isto é graças a vocês. Eu nem consigo falar, meu. Viemos comer aqui ao Five Guys. Vejam esta... Meu Deus! Olha, mas o que mais me impressionou foi aqui as batatas. Vejam isto, meu. Só batatas, meu. Como assim é isto? Não, assim vale a pena, mano. O que é que pediste? Diferente de nós. Pedi todos os extras. Todos os extras que havia para pedir. Adoro, mano. Bem, pessoal, bom apetite a todos. E que amanhã cada um de vocês faça uma hat-trick. Está bem? E bem, mano. Se um de nós fizer já não é mal, vamos a ver. Pessoal, agora a falar a sério. Eu acho que se marcarmos um golo... A moraliza a equipa. Vai ser tipo... É sempre entrada. Vai ser muito bom. Finalmente no quarto. E tenho-vos a dizer que não é nada fácil estarmos aqui 20 e tal macacos. Cada um com as suas opiniões. Uns querem ir para um lado, outros querem ir para o outro, uns querem aquilo, outros querem... Não é fácil lidar com isso, mas está tudo a correr bem. Já definimos o 11 inicial para o jogo da manhã. O nosso primeiro jogo vai ser com a Espanha, a anfitriar aqui do torneio. Vamos ver como é que corre. Nós apanhamos logo o pior grupo que podia haver. As duas melhores equipas, Espanha e França. Mas é o que é. Aqui o Inácio vai à boliza. Vamos ver como é que corre. Eu só estou receoso. É do meu músculo. Só espero que ele se porte minimamente bem. Porque como vocês viram no vídeo anterior, eu rasguei o músculo. Só tive duas semanas de recuperação. E por favor, por favor, que ele esteja mais ou menos. Eu estou super ansioso para o dia da manhã, pessoal. Eu nunca joguei para, sei lá, 30, 40, 50 mil pessoas que vão estar no estádio. Eu nunca joguei para tanta gente. Vou estar muito nervoso. Mas é a melhor experiência de vida que eu tive de sempre. Agora só me vou passar por água porque é um cheiro a cabal que não se pode. Também vou agressivo isto. Xixi e cama, descansar para amanhã às 9h e tomar para o caralmoço. E irmos depois para o nosso primeiro jogo. Eu não sei se vou conseguir gravar coisas para vocês. Muito provavelmente não consigo porque nós temos muitas coisas que vão acontecer. Mas, depois, se conseguir tirar da live, porque isto vai ser transmitido na live do Grefg, que é o que organiza aqui o torneio. Se eu conseguir tirar alguns clipes, eu meto aqui para vocês verem. Até se aparecer assim uma defesa fixe, vou ver se consigo meter aqui. Ainda não sei muito bem se vou conseguir ou não. Mas, já, pessoal. É isso. Agora vou descansar e vemos-nos amanhã. Estamos juntos. Bom dia, pessoal. Estes chinelos são muito pequeninos, meu. É, o meu também, mano. Mano. Eia, bem. O meu é igual, meu. Olha ali. Putz, eu não consigo enfiar o pé todo. Tipo, está... Vai ter que ser. Vai ter que ser. Bem, pessoal. Como vocês já viram aí, vamos comer uma mistinha. Fede as mistas, come mistas, não é? Mas decidi com este pãozinho para ser soft, para logo estar bem. Porque eu já estou aqui da barriga um bocado acelerado, porque já estou um bocado nervoso com o jogo. Esta noite, dormi assim, mais ou menos. Estranho e vou é a cama. Mas, pronto. Vamos ver como é que vou. Descansei minimamente bem. Vou comer pouco. E depois, logo, seja o que vocês quiserem. Que passa, ninho? O melhor! Olha, está ao contrário, mano. Está ao contrário, putz, putz. Pessoal, estamos prontos ou não? Eu vejo aqui carinhas prontas. Eu vejo aqui carinhas prontas. Tu estás com um bocado cara de sono? Não se preocupe. Já influencia aqui a malta toda a atirar atacadores. Está tudo aqui a atirar atacadores. Tudo. Olha aqui. Aqui é para a gente ter uma recordação. Sevilha, 2021. Eia, bem. Oh, ele deu tudo, meu. Isto é a bandeira de Espanha porque é o nome da minha mulher e o nome da minha mulher. Olha lá. Mano, está top, meu. Está top. Isto vai ser o segredo da vitória, mano. Olha lá. Fica muito melhor. Faz-te a vida. Foda-se. Já tirei para ir de 3 ou 4, mano. Só lá a ver. Pessoal, eu já estou sem voz e ainda nem comecei a jogar e já estou sem voz. Mas, tipo, está a ser literalmente um sonho. Eu não consigo explicar o sentimento que estou a ter neste momento. Tipo, o meu corpo está a fervilhar dentro. Não sei mesmo explicar. Está a ser mesmo uma experiência incrível de vida. E tipo, pá, não sei. Eu não sei o que diz ele literalmente e já estou louco e só tenho a dizer agora. Força Portugal. De segunda metade, señala o colegiado. Van Peter, perna direita. O disparo. Lo parou Gonzalo Ignacio. Lo pagou Diego Ignacio, perdón. Acabou parando o portero português. Penalti. Iba muito raso. E era... Muito centradito. Sim. É verdade que se buscas o tiro raso, tem que intentar colocar muito bem a pelota. E aí o disparo de Ampeter. Se lhe acabou marchando. Delantero que joga atrás da pelota finalmente para Ander. Ander de novo. Hacia a posição de delantero. O centro ao área. O acaba atrapando o portero. Em ataque, fase ofensiva, Grefg. Le tira a porra. Tremendo o caño de Grefg. Tremendo, tremendo. Cuidado, Lapid, manda a esquerda. Cuidado o disparo. A las manos. De... Diego Ignacio. De Diogo Ignacio. Hacia la carrera de Spursito. La quiere recoger en el flanco derecho. Dos homens al remate. Viene a la carrera Spursito. Mete el centro. Balón a la frontal. Quien la recoge. Quien la gana. DJ Mario para Grefg. Grefg que recorta. La pone de novo para Spursito. Spursito mete el centro rasoado. DJ Mario. Pégale Mario. Pégale Mario. Pégale Mario. A las manos. De Diego Ignacio. O se lo puede creer Mario porque quiere su bolito. Si, lo quiere, lo quiere. Se ha llevado las manos a la cabeza. La jugada anterior, ahora también. Normal que quiera su bolito. Pero... Sí, porque las cosas... Las cosas no están. Sí, no están bien. La verdad que está siendo tremendo el castigo para el conjunto portugués. Mira. Diego Ignacio. Aclamado por la grada, eh. Aclamado por la grada, eh. Le quieren aquí. Ya se ha ganado un huequecito en el corazón español. Y ahí recibe la pelota y anima al público. Claro que sí. Se lo toma con WhatsApp. Ahí está. Mira. Mira que toque. Y la pelota es largo. De cara no. De cara no se parecen tanto. Mira, mira. Ahí está. Otra vez. Le piden que sube. Que suba. Pero Diogo está reventado. ¡Chavales! ¡Diogo está reventado! Que le queda otro partido hoy. Que tiene que jugar más este hombre. Ha hecho más metros Diogo que algunos futbolistas de campo. Porque la han hecho subir dos o tres veces. Pero al final la bromita, como lo de otro tirón, le va a salir cara. Va a poner la pelota en juego Portugal. En la que va a ser la última del partido. No te puedo creer. No, le va a pegar. No, le va a pegar Diogo. Increíble el ambiente. Ambientazo aquí el que estamos respirando. Ambientazo en el Villamarín. Increíble. Va a pegarle el portero desde ahí. Vamos a ver si le pega bien. No, míralo. Vamos, caray. Están diciendo ahí los jugadores portugueses. Diego Ignacio. Se lo toma como el bicho. Carrera. La distancia. Le va a pegar Dave Payne. El disparo contra la barrera. Pelotazo contra Telmo. El balón. Pero nada. No pueden hacer nada contra esta selección. Que ha ganado por goleada. 0-7 ante los portugueses. Ha sido un buen partido también, te digo. Sí, la primera parte muy bien, ¿no? Y el final muy intenso. Sí, el final muy intenso. La primera parte yo creo que España ha apretado. Ha visto que ha encontrado el premio del gol. Y al final yo creo que en las segundas han relajado un poquito más. La pelota para Francia. Mira qué buen balón en profundidad. La pelota es buena. Puede llegar el mano a mano. Ruleta preciosa. El cuero a la área. El remate. Y la muy buena intervención del cáncer de Portugal tras la salida al contragolpe excelsa de Francia. Qué bien ha estado ahí el portero. Es Judit. La verdad es que sí. Y la afición. Que llega a la frontal para ver si alguien se atreve con el disparo. Bien el recorte, la conducción, el tiro por abajo. Sin problemas para el portero. Y arrancando desde la defensa repleto de fuerza. El disparo lo bloque el gol. Pero lo dicho es que cada vez llega más fácil. Y va a seguir llegando más fácil. Ahora que esto es el partido más tranquilo. El nivel de Portugal. No, ya no. Como lo ve a Cristiano y compañía desde Catar. Como lo ve a Cristiano y compañía desde Catar. El disparo. Qué parada del portero. Qué parada del portero que evitó el séptimo. Que evitó que Francia lo empatase todo con España. Hombre, tiene ahí a un séquito. Tiene clave. Sí, sí. Que le están diciendo. Como no te pares, te esperamos a la salida. No, es broma. Le están animando muchísimo. Yo recuerdo que luego Colombia-México. Colombia-México jugándose la segunda posición del grupo. Y quizá siendo el rival de España mañana. Hombre. Qué hacen los portugueses. Ah, vale, vale, vale. No sé. Vale, vale, van a buscar al portero. Pues ya tenemos la primera clasificada del grupo A. España por tarjetas. España es la primera clasificada del grupo por tarjetas. Recordando que Francia, al ver una cartulina roja precisamente en el partido contra España, por ese motivo, somos primeros de grupo. Mira cómo están ahí los portugueses con su portero, con Diogo Ignacio, que ha sido de las estrellas del partido. Los que más han venido a disfrutar del día, del show, del lujo de poder jugar a fútbol en un estadio como el Villamarín, son los portugueses. y me encanta. A mí es lo que me gusta del fútbol. La unión. Que hayan venido, han hecho lo que han podido, pero se lo han pasado bien. No se van tristes, al revés, se van felices. Hemos visto al crack Portugal. Osvaldo se han ganado as presidencias. Osvaldo se han ganado a discernir esta acción. Este jogo foi nosso. Jogamos muy bien. Y tengo que agradecer a todos ustedes por ese momento de ahí fuera. En el final, de corazón, gracias a todos. Finacio, 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 Finacio. Obrigado a todos mesmo pessoal, brigadão. Sim, estão aí. Porteiro, 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 Porteiro. Pessoal, bora tirar mais umas fotos. Agora é com esse pessoal. Diga se sou o melhor. Porteiro no mundo. Tengo do agua. É mi madre. Mi madre. Vamos assim. E bem pessoal, agora já no dia seguinte. Agora já no dia seguinte, meu. Isto tem sido uma loucura. Tem sido sempre assim. Do nada, do nada virei estrela em Espanha. What the hell? Como eu estava a dizer, do nada virei estrela aqui em Espanha. Não sei porquê. O pessoal curtiu bem de mim. E tipo... Não liguei a minha voz que já estou bem rouco. Agora não está mesmo a sair nada. Não está mesmo a sair, pute. E bem pessoal, como eu vos disse, isto está a ser uma experiência de sonho. Estou a ser, tipo, literalmente um rei aqui, meu. Mano, está a ser incrível, mano. Não consigo. E espero que depois, com os clipes que eu vos mostrei aí do jogo e assim, eu vou tentar meter aí os melhores momentos. E também partes fixas que aconteceram do público a chamar por mim. E assim... Mano, está a ser uma loucura. Está a ser mesmo muito gratificante sentir o apoio todo aqui do pessoal de Espanha. E mesmo de Portugal, quando eu meti, já meti stories e assim, como é óbvio. Tu, se estás a ver este vídeo, tenho certeza que já está alguma coisa. Mano, e está a ser, tipo, uma loucura o apoio que vocês estão me a dar. E juro pessoal, isto vem mesmo num momento certo. Obrigado a todos de fundo do coração. Isto está a ser a melhor experiência da minha vida, sem dúvida. Estou mesmo grato por tudo, 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 tudo. Apesar dos jogos termos perdido, os dois jogos 7-0, não tem mal nenhum que nós apanhámos as duas seleções mais fortes. E eles jogam juntos já, tipo, há três anos, tipo, têm equipa mesmo a jogar numa divisão. É normal. Nós foi a primeira vez que estivemos todos juntos e, tipo, fomos numa de chilar, percebe? Fizemos o nosso melhor, demos tudo o que tínhamos e isso é o que interessa. E depois, no final, tenho a certeza absoluta que o público e tudo se vai lembrar, é da seleção portuguesa. Porque foi a seleção que criou o espetáculo todo. Unimos as seleções, tipo, estávamos com a seleção de Espanha, trocámos brandeiras, tipo, foi tudo. Tirámos fotos, unimos todos. Mano, foi incrível, incrível. Não dá para explicar o sentimento que nós temos agora neste momento. Foi mesmo muito bom. Agora o que é que nós vamos fazer? Vamos ver o resto dos jogos. Vamos ver as semifinais e a final. Para ver então quem é que é o grande vencedor. Eu acredito muito, sinceramente, que irá ser Espanha, que irá ganhar aqui o... França joga bem, né? França joga bem, mas eu acredito na Espanha, mano. Eu estou a acreditar na Espanha. E pronto, eu vou mostrar o resto do dia para vocês. Espero que vocês gostem, espero que vocês estejam a curtir o vlog. Pai, eu não sei muito bem como é que está a ficar. Porquê? Porque eu estou a aproveitar ao máximo este momento. Estou a aproveitar ao máximo mesmo e espero estar a conseguir mostrar-vos da melhor maneira aquilo que eu estou a sentir. Agora, olha, vamos continuar aí o vídeo. Vamos juntos. Let's go! Pessoal, a França entrou agora para campo. O jogo anterior da Colômbia e da Espanha. Ganhou a Espanha. Não esquece. Está a entrar a Argentina. A rivalidade entre França e Espanha está a nível máximo. Ao ponto de haver estouro. Muito provavelmente o que irá acontecer é que a Espanha e a França vão se encontrar outra vez na final. Isto é, se a França ganhará a Argentina. E a final, acreditem, vai ser uma final de mundial mesmo incrível. As duas equipas jogam muito bem. Há uma rivalidade enorme e acredito que vai ser um excelente, excelente jogo. Por isso vamos ver agora se a Espanha... Se a Espanha não. Se a França consegue bater a Argentina para haver aquela final que todos nós queremos. E bem pessoal, a França ganhou e agora vai-se disputar a final. Espanha-França. E acreditem que a coisa está quente. Já há ali seguranças e tudo no público da França para não haver stress. Isto vai ser mesmo um jogo aceso. Vamos ver se é realmente um grande jogo. Já está tudo preparado. O estádio encheu mais um bocadinho agora para a final. E vamos ver, pronto, como é que a coisa corre. Já está ali tudo pronto, não dá para vocês verem muito bem. Mas iá, let's go. Pessoal, agora é que vai começar o sangue. Vai ser agora. Vai começar agora a batalha, meu. Vai ser uma batalha Cabo Paulo isto. Já estão mesmo a ver. E que comece a partida! Pessoal, 2-0 para a Espanha. E vejam o ambiente, meu. Que extraordinário, meu. Incrível, pessoal. Isto parece mesmo a final do Mundial, meu. Jesus. Oh, o público todo a saltar, meu. Não dá para ver. Fogo. Hora de público todo a saltar, pessoal. Esqueçam. Lindo. Melhor experiência de sempre. Pessoal, e a Espanha foi a grande vencedora. Justíssimos. Justíssimos vencedores, meu. Justíssimos. Jogaram muito bem. Muito bem. Pessoal, eu até me esqueci de gravar a pizza para meter no vídeo. Comecei a comer porque estava cheio de fome. E depois lembrei-me. Ih, não gravei. Pessoal, bom apetite a todos. Está tudo a comer pizza. Obrigado. Mas vou ficar por aqui. Vai? Começaste a dieta hoje? Sim. E o som também. O som também. O som também. O psycho também. E eu também. E foi a iniciativa do restaurante. E bem, pessoal. Finalmente aqui no quarto. Prontinho para descansar. Foram dias super cansativos. Mas super, super, super incríveis. Amei a experiência. Foi literalmente uma experiência de sonho. Tanto para mim como para toda a malta do grupo. E já agora tenho que falar sobre o grupo que veio aqui representar Portugal. Man, foi realmente, na minha opinião, o grupo perfeito. Tivemos todos bem. Todos unidos. Foi grande vibe. Toda a gente junta. Adorei conhecer a malta toda. Havia muita gente que eu não conhecia. Fiquei a conhecer. E curti à braba deles todos. Mas agora eu queria falar um bocadinho com vocês sobre o Mundial em si. Pronto. Como vocês viram. Foi a Espanha a vencedora. E justíssima vencedora. Nós, Portugal. Como é óbvio. Não havia muito mais a fazer. Foi a primeira vez que estávamos juntos a jogar futebol. Por isso. É normal. Mas nós demos o nosso melhor. E sem dúvida alguma que a nossa seleção nunca será esquecida. Por causa do ambiente que nós causamos no estádio do Betis. A malta aqui de Espanha delirou connosco. Falo por mim. Ter um estádio inteiro a gritar por PORTEIRO! 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 Tipo. Foi a melhor sensação do mundo. E acreditem que foi um sonho realizado para mim. Representar, neste caso, a seleção. Estar num estádio de nome. Estar num estádio com muita gente. Não sei. Não consigo explicar às tantas. Não consigo explicar aquilo que eu sinto. Mas eu no final do jogo. Acho que foi da Espanha. Eu até me emocionei no final. Porque o apoio que os adeptos estavam a dar. Foi uma cena incrível. E de outro mundo. Literalmente. Porque eu desde pequeno queria ser jogador de futebol. Infelizmente não deu por causa das lesões. E ter este momento fez-me lembrar tudo aquilo que eu passei. E que tipo, mesmo perto de chegar lá, não cheguei. E ter este bocado aqui fez-me dizer assim. Ok. Mission accomplished. Conseguiste. Eu acho que é a melhor forma de eu explicar o sentimento que eu tenho. Agora só me resta agradecer mais uma vez a toda a malta do grupo. Adorei estar com todos eles. Foi realmente incrível. Tenho que agradecer em especial ao Pi, que foi quem organizou isto tudo para nós podermos vir aqui. Agradecer a Adidas. Agradecer ao TheGraph por se ter lembrado numa cena assim. E foi incrível. Tipo, 10 estrelas para este evento. E eu espero ter conseguido passar da melhor maneira para vocês. E eu não sei muito bem como é que vai ficar o vídeo. Porque eu estava a viver o momento. E eu vivi e aproveitei todos os minutos que consegui. Mas já, eu espero que tenha ficado um vídeo top para vocês verem. Mais uma vez obrigado por todo o apoio. Porque isto, acreditem que isto é graças a vocês. E estamos juntos. Gando abraço. Let's go. Já sabem. Tchau, tchau.